Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao canal e que é treinar as pernas, assim como eu. A primeira parte vai ser a mais importante pra vocês que querem começar. Então o que seria mais importante, né? Se inscrever no canal, né? Com certeza! Sacanagem, vamos lá! Primeira coisa, mobilidade. Vamos soltar o corpo, justamente pra que a gente tenha amplitude boa durante o movimento. Aqui o que eu tô fazendo, né? Tô alongando o meu joelho, ó. Observa que ele tá passando a minha leia do dedão do pé. Então durante o meu exercício, ele vai me ajudar no agachamento. Hoje o treino vai ser de coxa. Então, fiquei 10 segundos, vou trocar a perna. Aí você fala assim, ah Douglas, eu não tenho tatame, né? Pra poder fazer isso aqui. Pega um tapete. Ah Douglas, eu não tenho tapete, faz no chão mesmo. Então ó, segurei 10 segundos. Vou fazer a troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então tá meio 10 segundos, passa, coloca de novo. Fui lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, isso é chato pra caraca, pra caraca. Mas vocês vão entender o porquê isso vai ajudar no seu treino, ok? Bora lá. Aqui a gente vai fazer só uma transição, ok? Joguei a perna lá na frente, vou dobrar ela. Ó, fazendo essa transição pra quê? A gente fazer a abertura na parte lateral. Como a gente vai fazer squat, né? A nossa parte lateral precisa estar bem forte. Sustenta durante uns 10 segundos. E nove, e dez. Mantenha uma posição de flexão pra facilitar. Joguei a perna na frente de novo. É como se eu estivesse sentando em cima da minha própria perna. Mas ela é em vertical, ok? Posso deitar se eu quiser. Força mais. E passou 10 segundos. Faça a troca. Ah, Douglas, mas isso é chato, né? Não vai ajudar muito no treino. Galera, vocês podem fazer isso antes e depois do treino justamente. Pra poder ajudar na sua parte de hipertropia. Ah, então eu vou ficar hipertrofiado? Não, não. Ele vai ajudar numa recuperação e mobilidade. Ou seja, o seu corpo em si, ele tem limites, né? É como você começa a treinar. Ah, como assim, Douglas, limites? Vou te dar um exemplo bem claro, né? Vou ficar em pé, ok? Tem muito aí que você fala assim, coloca a mão no chão. A pessoa tá aqui limitada porque ela não tem mobilidade. Mas se você tiver mobilidade, ó, meu joelho jogado pra trás, eu consigo encostar a mão no chão. Ou seja, os dedos, né? Isso é mobilidade. Tem gente que nem vai encostar desse jeito. Por que isso acontece? São treinos. Você tem que continuar treinando pra você soltar, né? Os seus músculos que estão atrofiados. Aqui, tô abrindo, né? Como eu estivesse fazendo uma cadeira abdutora. Forçando durante o movimento, ou seja, tô fazendo força aqui pra mim justamente poder fazer o agachamento e não forçar essa musculatura aqui e me lesionar durante o meu treino. Acabei os 10 movimentos. Vou lá. Vou fazer uma elevação de perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Douglas, fazer abdominal agora. Vamos pegar uma ideia. Vocês vão colocar carga em cima do seu tronco. Se seu abdômen já estiver rígido durante a execução, automaticamente vai facilitar o seu treino. Porque, ah, Douglas, eu não consigo ter uma consciência corporal junto com o meu abdômen e minha lombar. Tá errado? Não, não tá errado. Mas se você trabalha ele, automaticamente, já facilita. Um outro que eu uso também. Antes de fazer meu treino de perna. Good morning. Joguei a posterior. Subi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz cinco movimentos. Volto lá no chão de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Olha a coxa já sendo ativada durante só o meu abdômen. Isso aí. Já estou ativando o meu próprio músculo. Para poder treinar. Para poder treinar. Good morning. Todos podem simular o stick. Joguei a bunda para trás. Subi o tronco. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Posso fazer três vezes esse mesmo tipo de treino. E arrepiar. No movimento. É obrigatório fazer isso? Não. Não é obrigatório. Vocês falem se vocês tiverem interesse. Ok? No meu caso hoje eu vou trabalhar primeiramente o meu agachamento frontal. O que ele vai trabalhar em si, né? Cochas. Cochas é o principal. Douglas, eu não tenho peso em casa. Então fica atento que eu sempre após o final de um treino eu vou mostrar a variação que você pode fazer sem carga. Bora lá? Primeira coisa. Peguei uma barra. Se não tiver barra pode usar uma anilha ou um gambel que é o péres. Bora arrepiar. Encaixei dez movimentos. Agora vocês conseguiram compreender, galera. Porque eu fiz o trabalho abdominal. De toda a extensão, né? De quadril. Joelho. Justamente pra mim ter um movimento mais tranquilo. Mais suave. Durante a minha execução. Beleza? O agachamento frontal. Ele trabalha muito a parte abdominal. E a lombar. É um movimento que você vê. Carga bem baixa. E eu já tô ofegante. Isso é muito bom. Você que tiver problema de joelho nessas vagues. Esse tipo de treino também. Não é só a parte. Mas o início do vídeo, né? Que é a parte de mobilidade. Vai te ajudar aí muito. A poder ter um treino mais eficiente. Dependendo. Dar uma melhorada aí nessas dores. Bora lá? Mais uma vez. Tchau. 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 Olaís, você que treina, vocês sabiam essas dicas aí? Eu sabia, sabia, mas assim, eu não tenho feito e esses tempos atrás eu andei fazendo e percebi que realmente dá uma diferença na amplitude do movimento quando você faz. E referente ao seu joelho, né? Pra quem não sabe, ela aí tem dores no joelho, né? O que ajudou você também? É, o meu joelho, ele é um caso à parte, né? O joelhinho chato, mas esses exercícios de mobilidade, ele ajudou eu não sentir tantas dores no joelho, eu senti que ele tá mais forte na hora de você fazer até o exercício. Eu não tô sentindo dores, essa é a parte boa. É a melhor parte, né? Porque treinar com dor é pano. Aí vocês olhem aqui com uma faixa na mão, né? Ainda tá zoado o meu dedo, não tem movimentos que eu ainda tô evitando justamente pra não forçar muito a minha mão. Aí deixa uma faixa, porque isso vai movimentar a parte de cima, a parte de baixo ela fica mobilizada. Mas isso aí é uma outra história. Pronto, quatro. Sempre lá pra frente, travo o abdômen. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. No caso aí você tá fazendo front squat. Se eu não conseguir fazer front squat, eu posso fazer o agachamento com a barra nas costas? No caso, vou mostrar agora, né? Desta-feira pergunta boa, um front squat, você também não precisa tá utilizando a barra, ok? O maior problema do front squat é essa mobilidade que a gente precisa encaixar. Então, Douglas, eu não tenho peso, não tenho barra, não tenho anilha. Então, o que a gente vai fazer, ó, colocar uma mão no cotovelo, ó, no ombro, o cotovelo é aqui, tá, galera? No ombro, a outra mão por cima, no ombro, ok? Vocês perceberam? Seu cotovelo, ele ficou alinhado pra cima, então aqui, ó, mantive meu queixo, encostado na minha mão, ó, no meu pulso, travei no movimento, desci, ó, mantive, ó, não deixo descer o meu cotovelo, ó, fazer assim, mantendo pra cima, dois, três, quatro, cinco, vou fazer um pouco aqui de lateral pra você ver, ótimo a posição que eu me sinto confortável, desci, subi, um, dois, três, ó, o movimento ritmado, ó, quatro, cinco, eu vou perceber, e uma das coisas que eu vejo que a galera faz muito, é isso aqui, pode fazer, pode, mas sempre tome cuidado pra não forçar a lombar jogando na frente, é só contração, você contrai o glúteo pra poder esmagar, exemplo, desci, subi, cheguei nesse ponto, já venho contraindo o glúteo, beleza, não é considerado errado, mas isso também vai do seu treino, e o seu objetivo, fechou? Agaixamento frontal com barra, e sem barra, afundo, eu odeio esse treino porque eu não sei fazer, Douglas, agora você vai aprender, e bem no final, depois que acabar o meu movimento, eu vou falar pra você também os segredos que vocês podem estar utilizando pra melhorar seu treino, também tem dificuldade, Laís, fazer afundo, usando peso? É, um pouquinho mais difícil, mas, a gente vai, é, uma hora sai, mas ultimamente eu tenho feito mais sem peso mesmo, vou lá, vou colocar a barra, ok, ficar numa posição onde eu me sinto confortável, vou descer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vou fazer a troca, ok, sempre se acha no movimento, depois você desce, um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu acho que a maior dificuldade de fazer com a barra é o equilíbrio, na verdade, né? Galera, eu também acho isso, e o que acontece, galera, a parte de equilíbrio, existe técnicas que a gente pode estar utilizando se, peraí, que canso, rapidinho, rapidinho, só preciso respirar, fase do respiro, existe técnicas que vai facilitar a parte que eu fiz no começo, é uma das técnicas que vai facilitar esse movimento, porque você já tá ampliando e você começa a criar uma consciência do movimento mais próximo possível do afundo, beleza? Quer pegar mais dicas? Não foge daí, se inscreve no canal, compartilha e assim que eu acabar essas duas séries, eu vou mostrar, você pode fazer em casa, e eu vou deixar a dica bônus pra você poder também fazer esse treino em casa ou na academia, bora lá? Let's go again! Posso trocar a perna no início? Pode! Iniciei com essa, vou fazer a troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cabe os dez movimentos. Guardo novamente, e descanso. Existe uma quantidade ideal que eu posso fazer dez, vinte, trinta, quarenta movimentos, isso vai depender muito de você, do seu nível de treino. Ou seja, eu tô fazendo com dez movimentos, cada perna, é um total de vinte. Posso diminuir? Posso, porque eu coloquei carga. Se eu aumentar mais, não conseguir fazer dez movimentos, tem problema? Nenhum. Se você tá fazendo com uma carga mais elevada, então automaticamente a ideia é diminuir a repetição. Mas se conseguir também, é sinal que você ficou mais forte. Então arrepiando no próximo treino, ele destrói tudo. Deixa eu recuperar aqui. Esse exercício eu posso fazer ele com dumbbell também? Pode, pode sim. Com certeza pode. E também você pode fazer ele sem o dumbbell, usando variações da mesma execução, você pode fazer também. Ali você pode pegar um galão de água, utilizar como base, uma mochila, colocar peso dentro. Como ela vai ficar bem no seu centro, você consegue executar, vendo toda a carga das pernas. Bora lá. Mais um, que é a parte mais importante, é treinar. Eu tô ligado, vocês querem treinar. Então vamos que vamos. Fui lá, encaixei de novo. Fiquei, achei na posição. Vocês viram que eu inverti a perna de novo. Desci. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Acabei, fiz a troca. Um. Dois. Três. Quatro. Mano, tá difícil. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, pra vocês que estão em casa e querem treinar, vai vir a parte bônus. Já deu pra ver que já deu um pump, ó. Nas coxas. Eu deu um pump legal e eu ainda nem finalizei meu treino. Bora lá. Eu que tô em casa, tenho dificuldade com equilíbrio, né? Uma dica bem legal. Bora lá, direto no chão. Fui no chão. Aqui, eu me sinto confortável. Eu não caio pra lá e não caio pra lá cá. Só pegar. Fiquei em pé. Um. Dois. Posso usar minha mão como base. Três. Quatro. Cinco. Trouxe. Eu não consigo encaixar de novo, doido. Vou lá no chão. Ajusto a minha poluição. O que acontece? O que eu gosto de fazer? Eu deixo o meu joelho na mesma direção do ombro ou minha perna. Na mesma direção do ombro. A outra. Similar. Que isso vai me dar um eixo de gravidade melhor. Se eu deixar os dois juntos, alinhados no meu tronco, o que vai acontecer? No meu centro, tá? Na parte abdominal, o umbigo. Eu vou perder equilíbrio, porque é um eixo de equilíbrio que você não vai conseguir usufruir. Então, eu puxo um pouco pra fora. Vou fazer o movimento. Na hora de subir, eu desço o braço. Cair, eu travo toda a minha parte de tronco, quadril, finalizando o movimento. Desci, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Dica bom pra vocês poderem treinar em casa também. Deixar aquele chefe insano. Agora eu vou tirar a carga na IC. Eu vou colocar a outra. Vocês me perguntarem quantos quilos tem aqui, né? Galera, 30 quilos cada roda dessa. Como é que eu fiz? Querem saber? Comenta aí embaixo que eu falo como é que eu fiz. Passo até um vídeo explicando os passo a passo, quanto que eu gastei, tudo. Vocês poderiam também fazer um peso desse. Foi muito simples, barato e tive uma economia aí, no mínimo, só de peso, de uns mil e duzentos reais. Então foi uma economia absurda pra eu poder fazer meus treinos e arrebentar também. Só pra vocês terem uma ideia, galera. Cada dez quilos de ferro bruto, né? Uma anilha dessa aqui é equivalente a cento e dez reais. Cada dez quilos. Com as rodas eu gasto, foi cento e vinte. É, não, cento e trinta quilos. Total. Aí soma a quantidade só na base inicial, que é os cem quilos, já teria gastado aí no mínimo mil e cem reais. Aí você ainda tem mais um bônus aí sobrando. Ou seja, foi uma grana muito bem economizada. Aí se você falar pra mim, né, Duga? Ah, Duga, mas eu não tenho a gaiola, né? Cara, eu vou fazer muitos treinos e você não precisa de gaiola. Você apenas pode usar o seu conhecimento, as suas técnicas e evoluir. Uma barra, engachamento, deadlift, elevação pélvica, supino, remada curvada. Cara, tem trocentas coisas que você pode fazer, utilizar uma barra e as anilhas. Ok. Alright, alright, alright. Acabou a música, eu vou colocar mais música aqui. Eu sei que vocês gostam de música. Todo mundo gosta de treinar com música, né? Que tipo de música que você gosta, Laís? Eu gosto de... Ih, eu tô fraquinha de música. Tô fraquinha? Tô fraquinha. Tem preferência não? Não, tem preferência não. Mas eu prefiro mais agitada, claro, né? Não uma música me dá sono. É, eu também sou bem parecido. Eu gosto mais. Uma música que me anima pra treinar, né? Ah, melhor coisa. E sinceramente eu gosto mais, né? Tô esperando passar os comerciais aqui. Que é um aplicativo que ele burla o sistema. Cadê? Deixa eu ver. Não, eu não posso mostrar propaganda dos outros. Cara, isso faz de graça. Que é a parte mais legal, né? Não é pra fazer propaganda dos outros. Mas, nossa. Sim. E eu tô aproveitando o momento pra descansar também, né? Também mereço. Um tempinho de descanso. Porque ali vai ferver. Eita, olha o peso, né gente? Olha o tanto que ele vai pegar. Vai ferver e muito. Vou tentar puxar aí 130 quilos, hein, galera? Vou tentar, não prometo. Doutora Trulho. Deixa eu achar uma playlist maneira aqui. Tem uma que eu gosto bastante. Vou deixar ela rolando. Essa sim, essa anima, né? Galera, o que acontece? Como eu vou fazer com uma carga maior e na última vez eu fudir com minhas costas? Vou utilizar uma cinta. Se alguém me perguntar se cinta resolve o problema, resolve. Muito. Muito mesmo. Agachamento livre, né? Tem segredos? Alguns. Quer saber o segredo que você poder fazer em casa também? Não foge daí, porque no final também vou te mostrar como você pode fazer em casa. E você que é iniciante, também poder treinar, né? Todo mundo merece deixar as pernas bonitas. Let's go! Então, primeira coisa. Vou arrumar, vou fazer 10 movimentos, ok? Ajustei minha posição, o que eu faço é o pulso quadro, ou seja, vou descer lá embaixo e vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 movimentos. Show de bola! Qual é a diferença do full squat, o agachamento normal e o meio agachamento? Vamos lá por etapas. Meio agachamento. Um meio agachamento, eu não desço toda a proporção. Subo. 1, 2, 3, meio agachamento. Agachamento normal. Vou chegar até a minha linha do joelho. 1, 2, 3, full squat. Vou quebrar a linha do joelho, ok? Vou descer lá embaixo e vou subir. 1, 2, 3. Qual é a diferença de um para o outro? É nível de intensidade. Um vai trabalhar a mesma coisa que o outro, porém, tem pessoas que tem limitação em movimentos. Ou seja, ela não vai conseguir fazer esse movimento por completo. Aqui, já vou aumentar mais peso. Sempre coloque uma anilha, ok? Justamente para o peso não escorregar, cair e se machucar. Sempre que eu aumentar a carga, fiquem atentos no seguinte, as vezes a quantidade de repetição vai ser menor, ou seja, eu não tenho uma necessidade de fazer mais 10 movimentos, se chegou a 10, perfeito, se não chegou, não tem problema nenhum, porque eu elevei a carga, ok? Então agora que vocês tem uma ideia, 30, 30, a ideia da barra é 70, mais 30 kg, 60, mais 30, 90, mais 10 da barra, 100 kg, ou seja, a carga ficou muito pesada, então, por isso que eu falo, você tem que ter uma consciência do treino que você está fazendo, que não é o peso que vai ser a diferença, mas você entender o treino que você está fazendo, preciso fazer 10 movimentos? se for, show de bola, se não for, ganhei meu treino e é isso, então fui lá, ajustei tudo bonitinho 6, falta 4 só mais uma, só mais uma, vamos lá 10 10 isso aí, concluí 10 movimentos, se eu não batesse, tem problema? não, nenhum, apenas vai respeitando o seu limite 15 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto